Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O método de você estar ganhando 100 mil de RP a cada 30 segundos Rapaziada É exatamente isso Galera, no vídeo de ontem do Xbox One Eu nem me atentei Eu vi um comentário do Hermanito Falando que não tinha salvado meu RP Realmente eu dei uma olhadinha lá Devido a emoção, foi uma emoção tão grande A gente conseguir solucionar a tela de erro Lá do Xbox Eu acabei não me atentando Tá bom E eu vi lá que eu não peguei dois níveis de polícia Tá bom E quando a gente não ganha um RP honesto Após a gente pegar o RP do Glitch O RP acaba não funcionando Então eu peguei um nível de polícia E não veio o RP lá notificando Quando a gente dá um perdido na polícia Notifica lá em cima que você ganhou um XP Tá bom Então como foi uma estrela só Eu acabei não salvando o RP Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo somente o RP A gente pega dois níveis de polícia A gente consegue dar um perdido na polícia E aí sim ganha o RPzinho lá Honesto E aí acaba salvando o RP do Glitch Beleza Então eu só vou explicar aqui nesse vídeo Como você ganha um RP Eu vou fazer no PS4 Mas a galera do Xbox One Vai olhar o vídeo de ontem Então eu vou fazer o seguinte Vou deixar no primeiro comentário fixado Vai passar no link aí em cima E vai ter no final do vídeo Tá bom O link do Xbox Você vai fazer no Xbox Quem é do Xbox vai fazer igual lá o vídeo Beleza Na parte que eu comei o peiote aqui Que eu bugar Que eu já tiver congelado a grana Aí dali em diante Vai ser para as duas plataformas Mas aqui nesse começo aqui Vai ser para o PS4 Estou gravando aqui no PS4 Beleza Aqui no PS4 é com a ajuda de um amigo só Quem está me ajudando aqui É o Scott13 Valeu parceiro Obrigadão pela força O Scott meu amigo Ele está numa sessão de convite E ele criou um serviço titânico Tá bom Vai lá em GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões no serviço titânico Ele vai ficar no lobby Tá bom galera E ele vai me mandar um convite coletivo Agora Tá bom Aqui do modo história Tá bom Eu vou receber um convite coletivo dele Lá do serviço titânico Tá bom Que é dessa forma que a gente faz aqui Beleza Então galera É o seguinte Eu vou fazer o código aqui Tá bom R1 R1 Olha lá o convite do meu amigo Chegou ali do coletivo do Scott Beleza Então vamos lá R1 R1 Bolinha R2 Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Tá bom Ganhei um nível de polícia Beleza Se vocês não quiserem fazer o código Robe um carro Dá uma porrada no NPC Você acaba ganhando um nível de polícia Um nível você precisa Somente uma estrela Por que? Porque você precisa que a polícia venha E faça aquela ação de te abordar E o personagem do modo história Acaba levantando a mão Tá bom galera Então eu sei que a dificuldade também Continua sendo aí De você ganhar mensagem de alerta Enfim Tá variando muito de conta Essa conta aqui Com o personagem só do modo história Eu consigo Ter uma conta lá Com dois personagens Não tá indo Então eu não Realmente galera De verdade Eu não sei o que fazer Pra solucionar essa parte Beleza? Tá variando muito de conta Polícia chegou O personagem levantou a mão Aperta o options Vai vir aqui em GTA Online Vai vir aqui em escolher personagem Tá bom? Vai agora Na configuração da internet Beleza? Vai vir em rede Tá bom? Desliga e liga Tá bom? Duas vezes PS Volta pro jogo Gira o cursor aqui Para em cima de escolher personagem Assim que sumir o GTA Online A gente clica duas vezes ali Com o X Tá bom? Não sumiu Duas vezes PS Desligo e ligo Volto duas vezes PS Volto Tá bom? Sumiu o GTA Online Clico duas vezes com o X ali Tá bom? Pra pegar a mensagem de erro Beleza? Bem rápido Sumiu A gente confirma Sumiu Confirmei e peguei Beleza galera? Essa é a mensagem de erro Agora eu vou lá na pare Tá bom? Onde eu tava com o meu amigo A gente já estava em pare Beleza? Como eu desliguei a internet Eu acabo caindo da pare Mas a pare está aqui aberta Vou entrar aqui Tá bom? Então a gente vai seguir o amigo Primeiro aqui pela pare Beleza? Clica aqui em entrar no jogo Tá bom? A gente aguarda aqui de Vai 10 segundos A 15 ali no máximo Tá bom? Dá o tempo de você deixar o like O like é muito importante aí A galera tá esquecendo De deixar o like No começo do vídeo Então Vamos deixar no começo Pra não acabar Esquecendo A ver o vídeo até o final E esquece Então deixa aqui no começo do vídeo Pra dar aquela fortalecida monstra Fechou? Galera Passou o tempinho aqui Bem rápido Confirma a primeira Segunda Aí vai vir A particular Beleza? Aguarda aqui uns 3 segundos E confirma Tá bom? Espero aparecer ali Entrando no GTA Online Tá bom? Assim que aparecer Eu vou lá nas notificações E vou seguir meu amigo Olha lá Apareceu Vou vir aqui em notificações Vou vir aqui no convite Do Scott Que ele mandou lá no começo Do vídeo Beleza? E aí vai vir a mensagem de alerta De ter certeza A gente não faz nada Tá bom? A gente não faz nada Espera essa mensagem de alerta Sumir automaticamente E aí a gente vai ser jogado Para a sessão online Beleza? Então vamos aguardar aqui A nuvem se movimentar E a gente ir lá Pra sessão online Pessoal Então aqui é o seguinte Quando eu começar A movimentar a nuvem Descer a imagem Você já começa A ficar apertando o X Vocês tem que aceitar A primeira mensagem de alerta Aqui Bem rápido Tá bom? Vai vir Confirmei Tá bom? Agora o que vai acontecer Eu vou entrar no lobby Se você chegou aqui E não conseguiu confirmar Veio a de erro Calibra a tela E o galera do PS4 Vai fecha o jogo E faz de novo Tá bom? Então aqui é o seguinte Eu apareci no lobby Tá bom? Na hora que o meu amigo Vê lá Que tá verde Lá apareceu Entrou Meu nome verde Aí ele sai do serviço Tá bom? Enquanto isso Vamos comprar um coletinho aqui A gente compra as paradas aqui E espera lá O amigo só sai Do serviço Quando vê o nosso nome verde Olha lá Ele já viu Me avisou Saiu Agora o que ele vai fazer Ele vai Chegar na seção Aí ele aperta start Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões Um serviço titânico E ele cria novamente Um serviço titânico Tá bom galera? Ele vai fazer isso de novo E o que eu vou fazer aqui? Eu vou esperar ele criar o serviço Assim que ele me avisar Eu vou clicar aqui pra jogar Beleza? Pode ir Dudu? Tá Ele já avisou lá galera Que já criou um serviço Eu vou clicar aqui pra jogar Agora eu vou vir aqui na pare Tá bom? Vou seguir ele novamente Vou ficar na mensagem de alerta Assim que eu tiver na mensagem de alerta Eu aviso pra ele E ele sai do serviço Tá bom? Então ó Segui aqui Tá preparando a seção ali Olha lá Chegou a mensagem de alerta Pode sair Scott Ele vai sair e me avisa Chegou na seção Ele me avisa Tá bom galera? Botou o pé no chão Ele me avisa Saiu Eu confirmo Olha lá Apareci com o Franklin Beleza Incapaz Eu confirmo também E agora o jogo faz o que? Ele joga a gente pra uma outra sessão online Beleza? Então É só a gente aguardar Aqui normalmente no PS4 Não tem nenhum problema de erro e tal Como eu falei Então a galera do Xbox Vai olhar o vídeo Tá bom? Tá no final deste vídeo aqui E no primeiro link fixado aí Como você vai fazer da parte do Xbox Tá bom? Então aqui É do jeito do PS4 Tá bom? Eu vou avisar no momento que falar Agora sim A galera do Xbox vai assistir daqui em diante E é igual Os dois métodos Para os dois plataformas É igual Beleza? Então vamos esperar carregar aqui Se estiver chegando na seção Eu volto com vocês Beleza pessoal Então aqui ó A imagem começou A descer aqui Show de bola Aperta o menu de interação Beleza? E olha aí ó Os dois menus bugados Do Moda História E do Franklin Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos lá para um local Onde tem um peiote Beleza pessoal? Puta que para Eu vim nascer no meio da Yugoslávia Então tá Onde eu sei É Peraí Tá bom galera? Então aqui é o seguinte ó Aqui tem um perto Bem aqui assim ó Tá bom? Mas eu vou deixar o link No primeiro comentário Fixado aí também Né? Da localização aqui Dos peiotes Beleza? Então Vocês agora Vai até um peiote aí Para a gente fazer o gol Beleza pessoal? Tá aqui ó O peioto tá aqui Beleza? Olha ele aqui no chão Ó Vou mostrar aqui no mapa de novo Mas tem um link aí Você acha um peiote aí Mais perto Onde vocês quiser Tá certo? Então agora o meu amigo Ele sobe no serviço titânico De novo tá bom? Na verdade ele já Já está lá Ou não Ele vai subir de novo Tá bom? Então ele sobe de novo Eu vou grudar aqui ó Ficar com o pé em cima dele Tá bom galera? O que que acontece? Eu vou seguir o meu amigo No serviço titânico Tá bom? De novo Tá? Eu vou seguir ele aqui ó Vou ficar na tela de Tem certeza Beleza? Vamos aumentar a nossa televisão aí Tá bom? A gente precisa ouvir O barulho da TV aqui Porque é o seguinte Nessa tela de alerta O meu amigo já pode sair Tá? O meu amigo Scott já sai Ele me avisa Me avisa aí Scott Tá bom Ele já saiu Eu vou ficar apertando Várias vezes seta pra direita Tá bom galera? Várias vezes Vou escutar alucinação Eu confirmo Ó Alucinação agora ó Confirmei Vai vir Essa aqui de incapaz Eu confirmo também E aí a gente sobe pra nuvem Desce Bugada Vai ficar nessa imagem aqui ó Meia doidinha Pra lá e pra cá Agora a gente Aperte start Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Entra na missões Um serviço titânico Ou você pode ir Nas do mapa Tá bom? Não tem as do mapa? Vai no mapa Qualquer missãozinha azul do mapa Você também pode entrar lá E sair Tá certo? Você pode entrar no serviço E sair de boa Ó Venho aqui Saiu do lobby Tá bom? E eu já vou tá com a grana congelada Então agora em diante A gente pode Tá comprando tudo de graça Beleza? Vou vir aqui Inventário Munição Ver se tem Alguma É Não tem como eu comprar Mas eu mostro por aqui Tá bom galera? Vem aqui GTA Online Kit criminal Tá bom? E venho aqui Em propriedades Tal Escritório Dinaste Tá bom? E venho Aqui nessa casinha Tá certo? E vou aqui Na Warstock E vou comprar o melhor veículo Pra vender Que é o Deluxo Tá bom? Vou fazer uma compra só aqui Num complexo Que eu fiquei de comprar Tá? Vou mostrar aqui pra vocês No complexo aqui Olha lá o dinheiro Não gasta nada Beleza? Mas não é isso que eu quero mostrar Eu quero mostrar as localizações Como ganhar o RP infinito Então você vai Ou nos Jammers Ou nas cartas Ou vai nas figurinhas Beleza? Então eu vou em alguma delas Chegando lá Eu já volto com vocês Pessoal Então aqui é o seguinte Tô chegando na localização Onde tem uma carta aqui Beleza? Vou mostrar pra vocês Caso vocês queiram Tá bom? Mas tem o link também Vou deixar no primeiro comentário Fixado aí das cartas Beleza? E das figuras Tá bom? Olha ali galera Meu level Tá indo pra 25 ali Beleza? Grudei aqui Vai aumentar milhão Tá bom? É massivo Tá bom? O das cartas A gente ganha 108 mil É 54 vezes 2 Correto? 108 mil de RP Molecada Olha lá Do level 25 Eu tava quase no 25 Tô indo pro 34 35 É muito level molecada 10 level numa pancada só Tá bom? É insanamente insano Pegou a carta? Pra voltar a fazer ela aparecer Vem... Mesma parada Vai criar um serviço titânico Tá bom? Vem missões aqui Criado pelo Rockstar Serviço titânico Sobe no serviço Sai do lobby Saiu do lobby Já vai ter uma nova carta ali E você vai fazer isso infinitamente Até você falar Mano, cheguei no level 1000 Pá, mano 3 horas aqui Peguei level 1000 Faz o que vocês quiserem Faz o level que vocês quiserem Tá bom, galera? Então eu vou fazer esse processo Monstro aqui Vou chegar num level bacana Vou voltar aqui Cadê a carta? Olha lá Voltou Tá bom? Olha lá Do 35 agora vai embora Beleza? Então eu vou fazer esse processo Topzera aqui Tá bom? De estar ganhando Esse RP monstro aqui Assim que eu pegar um level razoável Eu já volto com vocês Beleza? Beleza, pessoal Então eu tô voltando aqui É o seguinte Vou subir pela última vez Tá bom? Vou aqui nos serviços Criados pela Rockstar Já fiz uma quantia Muito alta de level Tá bom? Só pra definir pra vocês E deixar Ali um método 100% de salvamento Tá bom? Peço ali Vocês me compreendam No vídeo passado Do Xbox Beleza? Tá bom? Que realmente Ali não deu Não me atentei No level Que não salvou Devido a emoção De ter conseguido Acertar lá A tela de erro Consertar A tela de erro Beleza? Então o que que acontece? Galera No momento Opa Davi Cassiano Seja bem-vindo Tamo junto Galera No momento que eu fiz O esquema do Peiote lá Que eu comi o peiote Fiz o esquema do peiote Dali em diante O método pro Xbox One É o mesmo Tá bom? Dali em diante É a mesma forma Então se você é do Xbox Você vai seguir o vídeo Daquele momento Que eu comi o peiote Que eu subi pra novo E lá Deu erro Voltei Bugadão Entrei no serviço Sair Já tava ali Vocês viram que eu comprei um carro Já tava congelado Dali em diante Dali em diante É pra vocês Do Xbox também Tá bom? Então eu vou colar aqui Pela última vez Tá bom? Olha lá o level Tô indo agora Para o level 201 202 Tá certo? E agora eu vou subir Pela última vez aqui Mas não vou pegar a carta Mais só pra ela respawnar Tá bom? Pra ela não ficar desaparecida Beleza? Então agora a gente vai fazer O processo do salvamento Desse RP Tá certo galera? Como que funciona? Irmão Pra me entender O que que eu tenho que fazer Pra salvar esse RP aqui E não dar zica Tá Opa Min Min Não Esse aí é trollagem Não vou falar isso no meio do vídeo aqui Não vou Se inscreveu Seja bem vindo aí Que porra é essa Galera é o seguinte Você tem que ganhar um RP Honesto Você não ganhou Tô com o level 202 Eu ganho um RP De glitch Correto? Então o que que a gente vai fazer? Primeiro a gente vem E se desbuga aqui Vem no menu de interação Ó o meu tá desbugado Tá? Mas pra vocês aí Vai tá bugado Fica clicando várias vezes ali Cuidado pra não clicar em modo diretor Clica num traje Vai circular laranja lá Salvei o jogo Salvei o jogo Comprei tudo que eu queria Peguei o RP que eu queria Beleza Agora a gente vai fazer o que? A gente vai Cometer suicídio Tá certo? Cometemos suicídio De agora em diante Já era Não tem como mais ganhar RP Não tem como mais Comprar veículos gratuitamente ali Ou qualquer outro Tipo de aeronave Essas paradas Certo? Então aqui Eu já desbuguei Cometeu suicídio Já desbuguei Correto? O que que acontece? Agora a gente precisa pegar Ó Libera aqui as armas Tá bom? A gente precisa pegar um nível De polícia Pra poder É... Fazer ali o que? Fazer a parada da... Do RP Tá bom? A gente precisa pegar No máximo ali É... No máximo não No mínimo De dois níveis de polícia Ali no mínimo Tá bom galera? Vocês podem sobrevoar Tá? A parte do... Do presídio Beleza? Pra pegar Pra pegar um... Um RP Tá bom? Pra pegar um RP não galera Perdão Pra pegar um nível de polícia Tá bom? Duas estrelas Três estrelas Tá bom? E quando a gente fizer ali A fuga Né? Quando a gente fizer a fuga E tiver ali Mais ou menos Corta Galera O que que a gente vai fazer Aqui agora? A gente vai ganhar Tá bom? Um RP É... Um RP não A gente vai ganhar Um nível de procura Como que a gente faz De uma forma mais Tranquila Irmão? Você pode pegar ali Você agora já tem Um menu de armas Tá bom? Ou você pode ir muito bem ali É... Na parte do presídio Tá bom? Eu tô bem aqui ó Perto do presídio Passa por cima do presídio E aí você vai ganhar Um nível de polícia Ok? Ou você pode Matar ali Destruir Atirar Fazer um Algazarra ali Pra pegar um nível de polícia Acima de duas estrelas Por que acima de duas estrelas Irmão? Porque a gente precisa Após a gente fazer A fuga Da polícia Tá bom? Vai aparecer um RPzinho Que você ganha ali Tá bom? Ou qualquer outra maneira De você ganhar Um RP honesto Tá bom? Você precisa ganhar Um RP honesto Pra que esse RP honesto Cubra o nosso raço Do RP no glitch Então eu vou passar Por cima aqui do presídio Peguei logo Quatro estrelas Beleza? Então essa é uma forma Que a gente vai fazer aqui Da gente ganhar um RP Então quando eu Quando as estrelas sumir Eu ganho um RP E automaticamente Já vai estar salvo Correto? Então você vai Pode você ir Numa loja de roupa Comprar umas roupas Mudar de traje Várias vezes E aí depois que ganhar Esse RP Que a polícia sumir Você faz algumas Modificações Pra poder ganhar ali Um save Faz aquele save Laranjinha No canto inferior Direito da tela Tá bom? Então eu tô esperando ali A polícia Sumir o nível de procurado Tá bom? Olha lá Tá piscando ali Quatro estrelas Assim que sumir E você vai ver Que ganhou um RP Ali no meio da tela Vocês tem que ficar atento Se ganhar um RP Já vai salvar O que você fez Tá bom? Então vamos esperar aqui Já tá piscando ali Já vai sumir Beleza? Vou ficar de olho ali Ó Fica de olho aí Todo mundo Olha lá galera Vocês viram que subiu Subiu um pontinho De RP ali Então Vocês tem que fazer isso Eu vou fazer mais uma vez Pra me certificar Tá bom? Que o meu RP O meu nível Não vai sumir Tá bom? Que ele não vai sumir Porque a gente teve Esse trabalho todo Eu tava no level 25 Fui pro level 202 Então eu quero certificar Realmente O meu nível não vai voltar Ele vai ficar salvo Beleza? Então eu vou fazer de novo aqui Vou passar Pela Pelo presídio Tá certo? Vou pegar 4 níveis De polícia E aí vou Fugir Até que ele suma E aí eu ganho O XP O XP ali Pela fuga Beleza? Beleza pessoal Vocês viram aí Que eu ganhei Mais um RP Tá bom? Então realmente A gente precisa fazer Com que esse Aqui é por garantia Agora Tá? É só por garantia Beleza? A gente vai Fazer um saves Tá bom? Um saves aqui no jogo Vamos forçar o jogo A salvar Duas a três vezes Tá bom? Pra garantir Beleza? Não queremos perder Todo esse tempo aí Né? É Que a gente fez aqui Né? Lutamos aqui Pra comentar esse RP E aí Vai chegar E não vai salvar Então você quer realmente garantir Vem numa loja de roupa Aqui ó Em qualquer lugar Aqui ó Compre um traje Tá bom? Compre um traje aí Pro jogo entender Tá bom? Você gastou um dinheiro Honesto Beleza? Você vem agora aqui Galera também ó O menu bugou de novo Tá vendo? Clique em objetivo aqui Já vai desbugar Tá bom? Vem e dá um save agora Do seu próprio traje Beleza? Fez um save do seu próprio traje Você pode muito bem Agora vir aqui ó Clique em objetivo de novo Vai dar uma desbugada Vem inventário Munição Você pode comprar uma munição Muito bem Você pode comprar uma munição aí Você pode comprar algumas coisas aqui Pra poder o jogo Dar mais aquela salvada Tá bom? Mais uma salvada aí Pra dar aquela garantida Beleza? Ó Vou de novo Vou no objetivo Vou aqui no traje Tá bom? Vou mudar aqui pro outro traje E o jogo vai dar mais uma salvada Não circulou lá ó Vamos de novo Ele vai salvar Então tem que salvar mais uma vez Tá bom? Ali ó Ó Quer salvar não Que miserável Vai salvar Vamos fazer o seguinte galera Vamos Ver se nós Ó Objetivo Dar um pouco de munição aqui ó Vai dar uma munição pra ver se ele Se ele salva aqui Beleza? Ó Objetivo Ele desbugou Vem no inventário Tá bom? Munição Vamos pra aqui ó Vamos ver se ele vai salvar ali ó Não salvou Tá vendo? Ele não quer salvar Vamos forçar esse jogo A salvar aí Beleza galera? Vamos forçar ele a salvar Tá bom? O que a gente vai fazer? Fazer logo o seguinte ó Vamos cometer logo o suicídio Objetivo Tá bom? Comete um suicídio aqui ó Tá certo? Pra dar mais uma Mais uma desbugada E a gente conseguir salvar realmente esse RP A gente quer esse RP Tá bom? Então pela última vez aqui ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou forçar o jogo a salvar de novo ó Coloquei outro traje Ah lá Agora salvou Beleza? Então feito isso Beleza pessoal? O que a gente vai fazer? Vamos pro criador Então normalmente ele vai dar uma bugada Ou vai jogar a gente Numa sessão Ou vai jogar a gente Lá no modo história Beleza? Vamos ver o que vai acontecer Olha aí galera Não me jogou pro criador Ele me jogou pra outra sessão Tá vendo? Uma outra sessão pública E olha lá Olha lá o level Tá vendo galera? Aqui eu já tô desbugado Beleza? Aqui eu já tô desbugado Então Essa é a forma que você vai fazer Pra salvar O level Beleza? Se quiser fechar o jogo Agora pode fechar Já tá tudo Mas quer dar mais uma garantida Vamos vir aqui Tá vendo? O menu ainda continua bugado Ah mano Eu quero garantir Realmente Que salvou Ó Vamos salvar Vamos trocar de traje E vamos De novo Para o criador Pra vocês ver Pra vocês ver que realmente A gente vai trocar de sessão De novo Se a gente trocasse de sessão Realmente E não tivesse salvo Galera Não fosse salvar Aqui na sessão Que a gente aparecesse Já ia mostrar Sem o level Beleza? Então Qual de sessão O level tá lá Tá? Se ele tiver lá Então ele vai salvar E pronto Olha pessoal Pra vocês verem Ó Cai no Fui pro criador E agora eu fui jogado Pro modo história Tá vendo? Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Realmente Definitivamente Que o RP Ficou salvo Agora vamos lá Pra uma de convite Agora definitivamente Né? Eu vou estar desbugado Beleza? Pessoal Chegando numa nova sessão De convite Aqui Totalmente desbugado Olha lá o level 202 Tá bom? Level Salvo Menu desbugado E pronto galera Pode desligar o jogo E fica tranquilo Que o seu RP Vai salvar Se aconteceu Como você viu Aqui no vídeo Fez tudo que eu falei Vai salvar Pra dar aquela garantida A gente troca o traje novamente Tá bom? Circulou Laranja ali Pronto Tá salvo Beleza? Espero que vocês tenham gostado Molecada Arrebenta um botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Um muy matérico P Tum 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 A CIDADE NO BRASIL